Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o dia do feriado de Corpus Christi, aí eu aproveitei para ir no mercado. É a primeira compra do mês de junho, a primeira compra no açaí, porque nos mercadinhos eu já andei indo. Então, não comprei muita coisa, como vocês podem ver. Coube tudo aqui na mesa. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. E não foi muita coisa, já estou avisando. Não foi muita coisa, mas o valor aumentou bem. Muita coisa já aumentou. Estava com preço bom na última compra. Confiram lá a última compra. Estava bem em conta. E hoje já, não sei se é porque é feriado e muita gente vai no mercado. Então, aumentou um pouquinho as coisas. Aqui eu comprei esses sachês aqui para o cachorro. Só tenho um. Por enquanto, eu quero mais um cachorrinho. Mas o Billy quer ser filho único. Mas eu estou doidinha para pegar um cachorrinho que está mais ruim e trazer ele para cá. Porque ele fica andando por aí, tadinho. É um menininho. Bem, vamos ver o que eu consigo fazer. Aí, ó. O sachê para o Billy. Comprei esses baos aqui. É bolinha, sabe? Petisco de bolinha. E ele gosta bastante. Aí, comprei três. E comprei um desse aqui. Que ele não está comendo muito mais esses bifinhos aqui. E comprei um que é redondinho. Parece um dedinho. E ele comeu assim que eu cheguei. Ele já comeu. Comprei esse aqui que ele gosta. Que é doce. É frutas urmênia. É vegano. E ele também ainda está comendo bem. Comprei dois pacotinhos. Aí, comprei o papel higiênico. O papel higiênico da última vez. Que eu fui esse mesmo aqui. Mille. Eu paguei... Acho que foi R$16,00. E alguma coisa. Hoje foi R$19,80. Aí, comprei um chocolatinho. Desse aqui. Está a idade. Está R$6,80. Uma goiabinha dessa aqui. É R$6,99. Comprei esse papel aqui. Meu papel é plástico. Plástico para congelar. Eu comprei desse aqui. Porque eu quero fazer pamonha. E aí, eu vou fazer no saquinho. Vou experimentar. Comprei duas bolachas dessa água e sal. Dois pacotes com três. E tem um lá embaixo que é doce. É bolacha maisena. Que os meninos gostam. E o marido. Aí, comprei também café. Comprei esse aqui. Esse café é uma delícia. É totalmente diferente desse aqui, ó. Que eu comprei desse aqui. Porque o que eu uso comprar, não tinha. Esse aqui foi R$12,00. E esse aqui, R$22,00. Mas, vale a pena. É caro, mas é muito bom. Aí, comprei miojo. Comprei, acho que oito ou seis miojos. Comprei um sopão. Que eu gosto de sopão. É frio. Vocês podem ver que eu estou respiradinha. Então, eu vou tomar sopa. Eu gosto de sopão. Comprei uma margarina Bezel. Comprei quatro desses sticks grandes aqui. Comprei um adoçante desse pequeno. E um do grande. Um é grande. O outro é pequeno. Aí, comprei também isso aqui que eu adoro. Farinha lácteo para fazer vitamina de abacate. Porque o abacate está em conta. Ontem eu fui na... Na frutaria eu comprei três abacate. Aí, comprei também lá tomate. Que eu preciso mais de conta. Limão. Manga. E caquê. Que eu comprei ontem. Aí, comprei esses leites aqui, ó. Leite também aumentou bem. Comprei um semi-desnatado. Desse aqui, ó. E quatro desse integral. Comprei um pão de forma. Um queijo ralado. Comprei um negocinho desse aqui, ó. Que eu estava com vontade de tomar na hora. Depois perdi a vontade. Tá aí. Comprei só um. Que estava um real. Azeitona. Que eu comprei. Também que eu gosto muito de azeitona. Que todo mundo gosta. Essa verde aqui, sem caroço. Foi R$12,95. E essa grande preta aqui, ó. Ela tem caroço. Mas é fácil pra tirar. Foi R$16,62. Pera aí que eu vou tossir. Ai, tô mal, gente. Aí, comprei batata. Comprei essa uva aqui. Foi, eu acho que R$8,00. É uma delícia. Bom, mas... Comprei outro desse bichão aqui. Que é muito bom esse aqui. Suco maguari de uva. Integral. A última vez que eu falei que estava R$10,00. Agora foi R$11,80. Comprei dois... Né... Detergente desses de lavar louça. Um saco de laranja. Que foi R$15,00. Comprei essa batata aqui, ó. Essa batata foi... R$7,37. Porque ontem eu comprei um pacotinho também na frutaria. E eu comprei um quilo. Deu R$5,00. Mas foi até um pouquinho. Aí eu comprei um pouco mais aqui. Que eu vou fazer purê. Adoro um purêzinho. Todo mundo gosta aqui em casa. Aí eu comprei dois sabonetes desse aqui. Ele foi R$1,00. Esse sabonete aqui é redondo. Eu gosto dele pra lavar a mão. Pra deixar no banho pra lavar a mão. Pra tomar banho, cada um tem o seu. Comprei pinhão. Ai, como eu gosto de pinhão. Foi um pouquinho difícil de escolher. Não tava muito bonito. R$4,60. Um quilo é R$10,75. Aí comprei essa... Essa linguiça de calabresa. Que é a vinagrete. Que o povo ama. Comprei dois potinhos. E esse daqui de ovo de codorna. Que meu marido gosta. E um dos meninos gosta. O outro não gosta não. Ali é requeijão. Comprei um pote grande. De requeijão. E foi só isso. Não é, foi só isso. Comprei um pouquinho. Ah, tem uma coisinha aqui. Que eu esqueci. Foi alho. Um. O alho grudou aqui um no outro. Deu R$2,36. 14,45 quilos. Mas deu R$2,50 e pouco. E comprei maçã. Comprei duas maçãs daquela rede vermelhinha. Que ela é docinha. E uma linha maravilhosa. Deu R$3,82. E comprei um pedaço de gengibre. Gengibre. O quilo é R$14,43. Eu comprei essas coisinhas. Para fazer. É. Quentão. Só que o meu vai ser crentão. Vou fazer com. Com esse suco de uva. E talvez eu ponha até a uva também. Sei lá. Vamos ver. Fazer uma mistureba aí. Bem quentinha. Para aquecer mesmo. O corpo de nós. Que dá muito frio a noite. Hoje até que o dia está mais ou menos. Mas geralmente a noite esfria muito. Muito frio. E aí eu vou fazer. Né. Já que eu não tomo vinho. Não posso tomar nada alcoólico. Porque eu tomo muito remédio. Então vamos fazer o crentão. Que vai as mesmas coisas. O gengibre. A maçã. Quem quiser pode colocar o abacaxi. Fica bom. Canela. Em pau. Cravo da Índia. Cravo da Índia. E o açúcar. Eu vou colocar doçante. Fazer uma mistureba. Seja o que Deus quiser. Que eu sei que vai ficar bom. Porque não tem como ficar ruim essa mistura. Né gente. E eu vou colocar um litro desse. Ou talvez eu coloque até tudo. Se couber no meu caldeirão. Aí eu coloco até tudo. Todo esse. Esse suco de uva. Que é um litro e meio. Não é tanta coisa assim. Porque vai esfriando. A gente vai esquentando. E assim a gente vai passar o. Nosso querido e amado feriado. Então. Foi isso. Ah. Comprei o ovo também. O ovo está ali. É o de 20 ovos. Acho que foi. 17,80. Né. Mas. A gente vai de ovo. Né. Ovo não faz bolo. Até faz. Mas eu nunca fiz. Bolo. Sem ovo. Qualquer dia eu vou experimentar. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fui. E tchau. Deus abençoe vocês todos. E o feriado de vocês. Seja lindo e maravilhoso. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto